Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de comunicação. Na sequência, nós temos o professor José Luiz Salmaço, ex-professor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com o texto A Dimensão Formativa dos Agentes da Supervisão Educacional. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos ao Sindicato Apaze, por essa oportunidade de partilhar com colegas, com os companheiros das redes estaduais, das redes municipais, um pequeno exercício de reflexão, que é um recorte de uma pesquisa que eu venho empreendendo no meu programa de mestrado da Unicid. Então, o título é A Dimensão Formativa dos Agentes da Supervisão Educacional. Gostaria de iniciar, então, com uma epígrafe. Olha, o que é filosofia? A tentativa, penso eu, de enxergar um palmo diante do nariz, o que não é tão fácil nem tão inútil como muitos pensam. Afinal, o peixe é quem menos sabe da água. E não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, aparentemente, é uma questão óbvia. O supervisor é formador? Evidente. Todo educador, seja ele professor, docente, coordenador pedagógico, orientador, ele sempre é um formador. Porém, por detrás dessa obviedade, encerram-se questões complexas, que merecem o nosso debruçar sobre elas. Afinal, o supervisor é formador, mas em que medida? Ele é visto como formador? O que é ser formador enquanto supervisor escolar? Qual a especificidade formativa? Qual a real dimensão formativa do nosso trabalho? Bem, então, um pequeno resumo do texto que eu preparei, e vou ler para dar um quadro geral. Então, a presença de comunicação pretende contribuir com o aprofundamento da compreensão do papel da supervisão no campo da educação e de seus agentes, a partir da dimensão formativa desses profissionais, que, inclusive, recebe vários nomes, no caso da Prefeitura de São Paulo, supervisor escolar, na rede estadual supervisor de ensino, parece-me que em Campinas é supervisor educacional, não sei de outras redes, alguém que tenha uma terminologia diferente? Especial escolar, das redes municipais, quem é? O nome? Tem algum outro? Educacional. Agente de desenvolvimento educacional. Agente de desenvolvimento educacional. Inclusive, em 2003, na Prefeitura de São Paulo, com a reformulação do Estatuto Magistério, houve uma tentativa de se mudar o nome do cargo para técnico regional de educação, que foi rechaçado. E mesmo as terminologias não são inocentes, elas embutem concepções, intenções, que devem ser sempre pensadas, desveladas. Bom, então, destacando sua importância nos processos formativos que se desenvolvem na escola e nos sistemas de ensino, como articuladores de práticas educativas, visando a qualidade da formação humana para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos e da prática social crítica interventiva. Então, essa é a perspectiva do nosso trabalho. Bom, esse termo, então, é muito importante, tanto é que ele abre a expressão processos formativos, tanto é que ela abre a atual LDB, que diz lá no seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, e destaque nas instituições de ensino e pesquisa, que existem especificamente com esse fim, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, ser o supervisor é ter presente também esse quadro. Não estamos... O perigo de se cair no pedagogismo, de apequenar, não é isso? O que significa, de fato, formação, educação. E no parágrafo 2º, é o destaque, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Daí necessidade até de ter uma superversão para se perceber isso. Fato que não raro fica esquecido, marginalizado, no processo formativo que ocorre em nossas escolas. Bom, trago também, eu acho importante colocar também um pouco, acerca da terminologia no termo. Supervisor, na verdade, é um mundo-ecanismo, é um estrangeirismo, embora já consolidado, já de há muito dicionalizado, no português é uma palavra de lingueza. E, na verdade, ela embute também a concepção teglorista. Supervisor inglês, então, tem esse sentido. No cenário inglês, alguns sinônimos, algumas palavras próximas. Então, supervisor, administrador, capataz, chefe, controlador, feitor, organizador, superintendente. Então, notem que a palavra, não é à toa que ela veio para o português proveniente do inglês. Foi num contexto onde o supervisor foi inicialmente visto, de fato, como um fiscal teglorista. E restam ainda, há muito ranço desse aspecto ainda. Agora, indo mais a fundo, então, o termo supervisão, ele significa, portanto, uma visão sobre. Então, seria uma visão superior, uma visão superior ao normal. E, no vernáculo, essa palavra vem mesmo do inglês, perdão, do grego. Episcopos. Foi uma palavra tomada também, é uma palavra latina tomada do grego, então, do latim, episcopos, que vem do grego. Episcopos. Então, epi, significa acima, sobre, e escopel, significa eu vejo, eu olho. Então, daí, seria realmente o vernáculo, de supervisor. Evidentemente que hoje, a palavra episcopo, ou bispo, claro que ela já está consolidada no idioma cornô, é um termo na esfera religiosa. Suareta é bastante estranho. 25º encontro estadual dos bispos do magistério. Ah, você é bispisa, de qual delegacia? O bispo Amari? Mas, na verdade, esse é o termo. Episcopo. Que, na verdade, na sua fonte, se opõe àquela concepção que o termo carrega vindo da língua inglesa. Então, supervisor aqui no grego, Episcopo, lembra-lhe então, superintendente, fiscal, gerente, inspetor, guarda, guardião, visitador, e realizaria práticas, ações, voltadas ao dirigir, orientar, assessorar, fiscalizar, E a Mari Rangel, brilhantemente, ela expõe uma síntese nesse aspecto. Na supervisão, o prefixo super une-se à visão para designar o ato de ver ou geral, que se constitui pela articulação das atividades específicas da escola. Para possibilitar a visão geral ampla, é preciso ver sobre. E é este o sentido de super, superior, não em termos de hierarquia. Aliás, é interessante que o termo episcopo, até na igreja, nas igrejas cristãs primitivas, ele não tem uma acepção hierárquica, ou seja, o bispo não era superiormente, hierarquicamente superior a outrem, não é isso? Ele usava até a expressão hierodolia, não é isso? Ou seja, ele era um servidor, junto com os demais, mas sem, então era uma comunidade calcada realmente na autonomia, não é isso? Na emancipação, ser episcopo, ser supervisor, não significava exatamente ser chefe, ser hierarquicamente superior, não é isso? Mas sim, alguém que presta um serviço, a comunidade, com um caráter mais específico. Então, é preciso ver sobre, e este é o sentido de super, superior não em termos de hierarquia, mas em termos de perspectiva, de ângulo de visão, para que o supervisor possa olhar o conjunto de elementos e seus elos articuladores. E evidente, a ação supervisora em si mesma, ela é inerente à educação. Em alguma medida, todos os agentes educativos, professor, orientador, coordenador, são também, exercem também a ação supervisor. Mas que, no nosso caso, no caso do profissional de educação, supervisor escolar, ou seja lá, a nomenclatura que isso tenha, nesta ou naquela rede, esse é um mistério que nos é específico. Então, o mistério que, como eu coloco aqui, exige o quê? Competência, criticidade, e criatividade. A ação supervisor não pode se restringir ao que há a mera fiscalizadora ou a mera executora de pacotes, de ordens, de programas dos governos de plantão, não é isso? Não pode ser uma mera executora acrítica disso. Então, um problema, um dilema que a supervisão eternamente enfrenta, talvez até pelo lugar que ocupa nas redes, é justamente esse. estamos permanentemente fadados a ficar nesse fogo cruzado. Então, a primeira postura o quê? Manter a falsa segurança mediante a manutenção e a recomposição de estruturas decadentes e falidas, que estão sempre retornando com novas roupagens, com novos discursos, mas que na sua essência, que na sua essência escondem atitudes, concepções que devem, que precisam ser desveladas com essa, entre aspas, essa supervisão. Ou, a supervisão é aquela que investe na criação de processos formativos que desafiam os sujeitos a compreender criticamente e enfrentar organicamente os problemas da realidade. aliás, uma questão que está colocada até nas falas, que até o momento foram aqui colocadas. É até interessante notar isso, todas as comunicações aqui, não é isso? Em alguma medida, elas estão focadas no supervisor enquanto um agente de formação. Muito bem, então, lembrando aqui, o Paulo Freire, que a educação é acima de tudo uma relação entre subjetividades, não é isso? A velha e já conhecida frase, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A educação, ela acontece em sociedade, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, a ação supervisora é mais uma dessas mediadoras desse processo. E, sobretudo, nesses tempos de pedagogias, pedagogicamente, pedagogizantes, é um termo que uma colega coloquei, o que eu achei que vem muito a propósito. Então, pedagogias, pedagogicamente, pedagogizantes. Então, aquele discurso que apresenta o quê? Que apresenta a educação como um receituário. As práticas pedagógicas são pensadas em gabinetes, em instâncias, não é isso? E, posteriormente, elas deverão o quê? Deverão ser dadas para que outros executem. O que, de fato, é a chamada participação passiva, a cidadania passiva, que, em última instância, não é uma cidadania no pleno sentido da palavra. Então, não as pedagogias, pedagogicamente, pedagogizantes. Uma ação supervisora tem que dar conta disso. Não podemos ser, portanto, executores passivos, acríticos, fiscalizadores, controladores, de programas que, muitas vezes, ferem até princípios, princípios elementares da verdadeira educação. Então, que apenas instrumentalizam o debate na chamada razão instrumental. Então, o debate pedagógico não pode estar fechado sobre si próprio. A pedagogia, naturalizando e exaltando as novas figuras pedagógicas e as potencialidades que elas comportam. Quatro minutos, professor. Muito bem. Então, ainda nessa pesquisa, eu estou nesse momento, então, recolhendo falas de profissionais de educação que exercem ou exerceram a função de supervisor escolar e para daí repensar, então, como esse profissional se vê, ou seja, o que de específico eu supervisor de ensino, ou supervisor tem de formador. Então, ele é também o formador, mas como, quando, em que medida, o que só, o que é, o que difere, a dimensão formativa do supervisor com a dimensão formativa de outros profissionais e outros educadores. Então, aqui estão algumas dessas falas, depois eu deixo a transparência, vocês podem, caberia até uma análise. Bom, finalizando, isso na verdade é mais uma indicação, que não temos tempo suficiente aqui para discutir isso, mas é um livrinho muito precioso, muito interessante, sobre supervisão, este aqui, que está indicado aqui, da Teringe, os sistemas nacionais de inspeção e supervisão escolar. então, uma publicação da Unesco, que faz um levantamento geral de como os sistemas de supervisão ou inspeção, que este é o nome, que ele tem muitos, até no Estado de Minas Gerais, não é isso? O Estado de Minas Gerais é inspetor escolar. Então, a autora que faz, encomendada pela Unesco, um estudo de como os diferentes sistemas de ensino pelo mundo afora, Europa, África, América Latina, no caso, Chile, de como esses sistemas organizam a sua supervisão. E aquela aponta quatro grandes modelos, não é isso? Dominantes, que valeria a pena a gente conhecer, e mesmo porque, até nos colocar aqui, como o nosso sistema se insere aqui, na verdade, acaba havendo, acaba havendo um entrecruzamento de várias características, mas sempre há um predominante. Onde é aquela cita clássica de controle central, de apoio à escola e entre os pares. Essa obra está disponível, está na internet, pelo Google, você a puxa, mas para quem quiser também tem, vou deixar aqui uma cópia, e mesmo a versão impressa posso deixar para a Biblioteca da Paz, para quem se interessar, uma obra de referência para o nosso trabalho. Há poucos estudos, inclusive na academia, há poucos estudos, há poucas pesquisas voltadas especificamente à questão da ação supervisora. e mesmo em certa medida até, não sei se a palavra é muito forte, até um preconceito em se abordar essa questão, parece que falar de supervisão volta àquela, vem à tona aquela concepção de ordem taylorista, como o agente do controle, da fiscalização, aquele que vai emperrar, aquele, e a gente sabe que não é bem assim. Há até conhecidíssimo um brilhante texto do Demerval Saviani, que diz que a ação supervisora, ela é inerente, mesmo nas comunidades primitivas, essa ação supervisora se fez presente, e nas sociedades complexas, também ela se faz presente, e deve ser constantemente objeto de estudo, de análise, de pesquisa, e esse é um pouco, essa é uma das inquietações que eu quis trazer aqui, para essa tarde de hoje. Sem dúvida, né, a supervisão carece de mais pesquisadores interessados realmente entender um pouco mais, desvelar um pouco mais sobre essa profissão que acaba, ela migra de um polo a outro dependendo do governo, né, alguns adoram a supervisão, como um instrumento de controle, né, e fiscalização realmente a favor do governo. E outros governos, por sua vez, lutam ferrenhamente para acabar com a supervisão, justamente pelo seu poder de crítica, de denúncia, e pela luta de garantia de direitos realmente sociais. Então, cabe, né, realmente fortalecer esse lado por meio da pesquisa acadêmica que que legitima e dá muito mais credibilidade a tudo isso que nós discutimos aqui, né, então, fica o convite aí, né, professor José Luiz e o chamado, né, para fortalecermos um pouco mais a nossa profissionalidade.